Oi gente, estou aqui em frente ao Colégio São Luís Gonzaga de Veranópolis. Esta escola, esta obra, eu acompanho desde o primeiro mês de trabalho como deputada estadual, 2019. Ela faz parte do nosso monitoramento das obras escolares. 40% da escola interditada antes ainda de 2019. Abandono, abandono de processos, desculpas, burocracias. E agora foi anunciado que a obra estaria finalmente acontecendo. Estamos no recesso, as aulas começam na semana que vem. E a escola aqui não funciona tarde, claro, mas se estivesse em obra, estaria com movimento. Então eu espero que o governo do estado realmente cumpra. Porque Veranópolis tem uma única escola de ensino médio, São Luís Gonzaga. Uma escola muito importante para essa comunidade. E as adolescentes, os adolescentes, os jovens, estão há anos sem espaços fundamentais para eles, como uma biblioteca, como laboratórios, com acessibilidade, por conta de uma obra que já devia ter acontecido há muito tempo. Missão de casa, governador, para ser feita nas férias. As aulas começam semana que vem.